O Palácio do Raio é um edifício icónico do barroco e do rococó em Braga, desenhado pelo famoso artista bracarense André Soares, que aliás deixou um importantíssimo legado na cidade e não só. Com mais de 250 anos de história, o Palácio do Raio, conhecido também como Casa do Mexicano, foi mandado construir pelo rico comerciante João Duarte Faria e Silva entre 1752 e 1754. Estamos a falar de um património com mais de 500 anos de história que destaca o importante papel social da instituição na prática das obras de misericórdia e no apoio à sociedade. Portanto, quem nos visita pode percorrer uma exposição permanente que inclui arte sacra, pintura religiosa, escultura religiosa, paramentaria. Percorram connosco uma história com mais de 500 anos de história da Santa Casa.